Goianienses, um privilégio neste sábado 3 de junho de 2017, vejam três fenômenos nacionais, juntos, Fernando Gabeira, José Luiz da Atena e Ciron Franco. Eu não posso deixar de fazer esse registro aqui gravado. Gabeira, que prazer Goiás te receber. Você sabe da reserva moral que você representa para o nosso país. Aqui veio, Gabeira, que prazer. Eu vim aqui fazer um pequeno primeiro, eu tenho muito prazer estar aqui. Eu vim fazer um trabalho sobre o Ciron, e nós vamos lembrar juntos o Goiânia, a rua 57, aquele desastre do Sérgio, que eu vim pra cá na época e fizemos um livro junto. Vamos lembrar um pouco daquilo. E eu, Cajuru, te pedi humildemente pra ajudá-lo na Câmara com seus projetos, com suas ideias. Preciso muito de você, Gabeira. Com prazer. Com prazer. Esse encontro parece que não foi combinado, né? Não é só o Cajuru, mas a população de Goiânia... Ela é merecedora. Ela merece muito. Sem dúvida. Bom, primeiro, depois eu vou fechar com o meu pai, né, meu irmão. Ciron Franco, você já ofereceu dois projetos de lei aqui. Você é uma máquina de projeto. Meu ídolo. Que prazer. Prazer, meu. A gente é da Terra e adora essa Terra, né? Hoje eu tô feliz. Três vezes, né? Pelo Gabeira, da Tena e você aqui. E eu acho que esses projetos, assim, eles são fáceis e economizam. Eu acho que é importante. Meu pai me falava, quando a gente sai da casa da gente, a gente tinha que entender que a casa é um grande jardim. E a gente não joga nada no gesto. Eu cresci ouvindo isso. Certíssimo. Fenômeno, meu pai, meu irmão José Luiz da Tena, com seus filhos e netos. Já virou um goiano, né? Todo fim de semana aqui presente. É o primeiro que eu tenho um neto pra caramba aqui em Goiás. Não sei se eu tenho que vir sempre aqui. O maior prazer de cair com o povo em Goiás. Mas eu me limito ao silêncio depois de ouvir o Gabeira e o Chiron. Eu prefiro ficar quieto porque não dá pra competir com esse cara. Na genialidade, eu fico quieto. Mas eu não dá mais, né? Depois que o Gabeira falou e o Chiron falou, eu fico quieto. Me limito ao silêncio. Aliás, o silêncio... Não comete erro, né? É, não comete erro. Mas eu não posso deixar de ouvir a sua opinião, Gabeira. Esse momento do país, Fernando Gabeira, com o presidente Michel Temer envolvido. Enfim, com tudo, Aécio Neves, com tudo que está acontecendo. Qual é a visão sua que já lá atrás profetizava toda essa situação caótica? Moralmente caótica. Não, a gente sabia que ia acontecer essas coisas. Não sabia. Denunciava, denunciava. Mas agora que a polícia chegou, eu fico mais aliviado. Então, o nome da polícia está cuidando. Eu acho que a polícia cuidando vai dar a gente uma esperança de avançar. O Brasil vai resolver essa parada. É muito difícil. É muita gente. É muita gente forte. Muita gente tem a hora. Mas a gente vai resolver essa parada. E quero dizer que o Brasil vai ficar maravilhoso depois, não. Mas a gente vai resolver a parada e vai chegar um momento no país em que a corrupção vai ser administrada. Como é na Suécia, na França, na Estados Unidos. Não pode ser como é no Brasil. É uma coisa sistêmica que leva todo o sangue do país. Agora eu tive a vontade de falar, porque entrou no meu campo. Claro. O programa de polícia não tem mais separação de programa de política. Agora, o Gabeira fala uma coisa extraordinária e muito bem colocada. O país está passando por um momento de uma depuração política. Esse é um grande detalhe. O que a gente chegou a admitir aqui, e sobre o assunto de poluição, que a gente que ria do Rouba Mais Faz, do Maluf e Companhia Limitada. Esse é o grande detalhe. Agora não. Agora, pelo menos, há uma perspectiva de punição. O Gabeira disse bem. Tem muita gente poderosa aí. Não para todos, mas para alguns. Já é o primeiro passo, e eu acho que é importante para o nosso país. Senhorão Franco, conclua, por favor, sobre esse momento do país. Concordo plenamente, porque descobrimos que estava cheio de rato, igual aquela música educativa. Agora estamos limpando. Sua piscina está cheia de rato. Agora estamos limpando. Vamos limpar e a gente tem obrigação. A gente tem filhos, tem netos. Esse país é muito lindo. A gente achar que esse país é só esse bando de canalha. Não é. O país é muito maior do que isso. E isso a gente tem que ver a opção, para a gente refazer o país. Seis milhões de goianos se sentem privilegiados neste momento por estar recebendo aqui neste sábado 3 de junho de 2017, três símbolos da ética nacional, Fernando Gabeira, José Luiz da Atena e Ciron Franco, juntos. Eu estou orgulhoso de estar com eles e de poder, na semana que vem, com o Ciron, em especial, depois com o Gabeira, juntarmos com projetos de lei interessantes para a nossa querida Goiânia, tão amada, tão reconhecida, por gente que não é daqui e que talvez ame mais Goiânia do que muitas autoridades políticas. Agradecidíssimo.